Olá turma! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira e a nossa aula está começando! Estamos no mês de agosto e é nesse mês que comemoramos o dia dos pais, um dia todo especial para homenagear e agradecer ao papai, toda a companhia, suporte e carinho recebido ao longo das nossas vidas. Agora vamos iniciar a nossa aula fazendo a oração. Querido Deus, obrigado por esse dia lindo! Te agradeço pela minha família e meus amigos, que eu aprenda tudo o que for ensinado hoje. Agora vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é terça-feira, dia 2 do mês de agosto do ano de 2022. E a nossa data fica assim, 2 de agosto de 2022, que também podemos escrever 2 do 8 de 2022. Agora chegou a hora do desafio Semana do Papai. Desafio de hoje, eu conheço o papai. Escreva o nome completo do papai no caderno. Escreva também a profissão dele. Capricha no desafio. Eu tenho certeza que o papai vai ficar muito feliz. Tenha uma ótima aula! Fica tão divertido, papai o meu melhor amigo.